Bem, Hugo Nóbrega, tu que tiveste esta ideia de realizar este primeiro encontro de doutoranos, o porquê desta ideia? O porquê desta ideia é porque nós sabemos que o Woken Patins sempre foi uma modalidade bastante forte aqui na ilha. Tivemos aí grandes bons momentos e neste momento o desporto no Porto Santo, como vocês veem, por várias lacanas, está um pouco calmo. E então o que nós queremos é mesmo isso, é criar, através daqueles que já praticaram esta modalidade, que foi bastante forte no Porto Santo, poder incentivar, não só aqui a parceria com o Sporting Porto Santo, porque é o único clube que ainda continua com a modalidade viva, neste caso com a formação, e então acreditamos que com este encontro de doutoranos era super importante tentar incentivar os mais jovens a participar. E também incentivar toda a comunidade a participar neste evento, de forma a poder dar algum apoio a estes jovens. Porque nós, e na minha altura ainda me lembro, e os meus colegas também, que nós tínhamos alternativas no desporto. É verdade que tínhamos os mais jovens cá na ilha, mas tínhamos alternativas. E muitos de nós participávamos em várias modalidades, não era só no Woken, mas o Woken, querendo ou não, foi o desporto mais acarinhado aqui na ilha. Nós conseguimos belíssimos resultados, foi pena não haver continuidade, e nós o que vamos dar nesse dia, no próximo sábado, dia 8 de outubro, é um brilho do que já tivemos cá no Porto Santo. Em relação ao resto, vai haver também a apresentação da formação do Sporting Clube de Porto Santo para esta modalidade. Nós sabemos as dificuldades que há também em relação a voltar a trazer essa modalidade para a ilha, mas são jovens e nós estamos cá para dar esse apoio. O que é que tu achas disso? Ultimamente o Woken Patens, porque temos ganho campeonatos mundiais e europeus a nível de seleção, voltou a estar mais em força, não é? Entretanto, o desporto, este desporto, esta modalidade ainda se encontra ativa, como eu estava a dizer, por causa do suporte em Clube de Porto Santo. Nós, há seis anos atrás, certo, penso eu, não estou a ver bem o tempo, nós voltamos a nos concentrar, esta malta que já tinha jogado no Clube Desportivo Porto Santense, que foi a modalidade mais forte desse clube, e voltamos a nos concentrar e a juntar na Associação dos Profetas. Não é por mais que é curioso, nós voltamos a ser campeões regionais, quando já não praticávamos muitos de nós este desporto há mais de meia dúzia de anos, não é? Mas voltamos, voltamos em força, através de um projeto que o Leonardo Ferreira fez, e foi espetacular, foi pena não haver continuidade, a única continuidade que houve aqui, foi mesmo que o comentou a dizer o suporte em Porto Santo, a nível da formação. Vamos aproveitar este dia, para dar um pouco do brilho do que já tivemos, mas também do que queremos ter. Vamos ter a apresentação da formação do suporte em Porto Santo, e basicamente o que pretendemos com isto também é incentivar, e despertar novas curiosidades em vários jovens. Sabemos que hoje em dia a parte digital das redes sociais é importante, então também vamos ter, e desde já quero agradecer, aqui o apoio do Rui Molém e do Fábio Brito na parte da imagem e fotografia. Também agradecer o Zé Cabrantes na parte da publicidade, como nos apoiou. Temos também o apoio do Carlos Rodrigues na parte da linha funcional, que vai ser a parte dos equipamentos e animação, e também ao Zé Barros por nos ajudar a apresentar este belíssimo espetáculo. Contamos com todos, é dia 8 de outubro, no sábado, a partir das 19h. O objetivo não é só dar a honra a este grande esporte que como tivemos, mas também continuar. Por isso, apelo a toda a comunidade porto-centense, que nesse dia conseguimos encher aquele pavilhão, para hoje podermos concentrar o que vivemos no passado. Obrigado.